Por que será que Deus permitiu Jesus, como 100% homem na terra, exercer uma função de carpinteiro? Ou seja, por que será que Jesus foi carpinteiro no seu ministério terreno? Já parou pra pensar nisso? Tudo na Bíblia existe um porquê. Existem umas lições espirituais por trás de tudo isso, até talvez, podemos dizer também, algo profético. Bom, quero trazer aqui essa reflexão junto com você, muito interessante, quero compartilhar com você. Antes disso, verifica aí se você não é inscrito no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte desse ensinamento bíblico, dessas aplicações bíblicas, essas reflexões, por assim dizer, para a edificação das nossas vidas. Ativa o sininho de notificações, porque isso é muito importante. Todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, você será a primeira pessoa que vai ser notificada pelo YouTube. Deixe algum comentário para reforçar o nosso canal e mais pessoas serem alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Olha que linda reflexão. Bom, qual é o papel do carpinteiro? Nós observamos quando o carpinteiro, ele está pronto para poder criar algum móvel, algum objeto através, logicamente, da sua profissão, que é a madeira, primeiramente ele vai à procura de uma árvore. Geralmente as árvores são tortuosas e ele pega aquela árvore, aquela árvore, com certeza, com as suas ferramentas como machado ou serra elétrica, vamos pegar os tempos antigos, né, ou facão, o que tiver em mãos, por assim dizer, aquela árvore será tombada e ele vai arrancar a casca daquela árvore, ele vai tratar daquela árvore e ali ele consegue criar de uma simples árvore que talvez nem tenha aparência, toda tortuosa, ele consegue criar um lindo móveis devido à sua profissão de carpinteiro. E o que eu aprendo? Porque Jesus exerceu a função de carpintaria, poderia exercer muitas outras funções, claro que num ato profético ali, Jesus, ele conviveu com martelo, com, né, com martelo, com pregos e acabou sendo crucificado num madeiro, né, numa cruz de madeira, mas enfim, mas a reflexão como a função de carpinteiro, assim também aconteceu conosco, ou seja, por trás da profissão de Jesus, nós como cristão eram como árvores, árvores tortuosas, árvores cheias de defeitos, cascas por fora, sabe aquela casca que não tem aparência na árvore, toda defeituosa? Que vivimos na floresta deste mundo, por assim dizer? Porém, ao ouvirmos a palavra de Deus pelo Espírito Santo, nós fomos convencidos ao ponto que nós, nós fomos derrubados aos pés de Cristo como uma árvore tombada, ou seja, nós fomos tombados aos pés de Cristo, nós não resistimos o poder da palavra, chegamos a se arrepender aos pés de Cristo como uma árvore tombada, toda tortuosa, uma vida fora de controle, sem a direção de Deus e ali, o perfeito carpinteiro, com as suas ferramentas e as suas habilidades, ele foi nos moldando, nos transformando e fomos cheios do Espírito Santo. Hoje somos essa linda árvore para a glória de Deus que tem dado fruto para o reino dos céus. O carpinteiro acabou deixando o plano reto em sua presença. Hoje somos chamados, como diz o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, de carvalho de justiça. Olha que lindo! Somos chamados de carvalhos de justiça, porque, afinal de contas, fomos justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, eu quero compartilhar com você esta reflexão. Medita bem, olha só, por trás da profissão de Jesus existe uma lição espiritual para as nossas vidas. Hoje somos essa árvore frutífera para a glória do nosso Deus, como diz o Salmos. plantada em ribeiros de água cristalina que aponta para o Divino Espírito Santo e a própria palavra que é a água que nos purifica também. Bom, se você achou interessante, deixe o seu comentário, deixe aquele like abençoado e não se esqueça, amém? Se inscreva no nosso canal para que possamos alcançar mais vidas em nome do Senhor Jesus. Essa aqui está mais uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Deus abençoe, até o próximo vídeo, é claro, se o nosso grande Deus permitir. Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.